Olá, sou a professora Luciana Mendes, do curso técnico em recursos pesqueiros, atualmente a única engenheira de pesca, não só do campus Macau, mas de todo o IFRN. Posso dizer que sou a primeira professora do quadro de professores do campus Macau, que ainda está atuando, que os demais debandaram, foram remanejados, e eu fiquei para contar essa história. Como é que eu escolhi o curso de recursos pesqueiros? As minhas expectativas? Vocês vão ver no próximo vídeo um exemplo de uma das disciplinas que eu ministro, porque eu estou sempre ministrando alguma disciplina diferente, pelo fato de ser a professora de recursos pesqueiros. A minha área do concurso foi recursos pesqueiros. E aí, como é que começou essa minha história? Bom, como é que eu escolhi engenharia de pesca? Estou eu lá, feliz da vida, porque havia passado no curso de técnico em turismo do atual IFCE, que na época era escola técnica. E aqui em Fortaleza nós temos a Ponte dos Ingleses. Na época havia uma torre de observações de botos, lá na Praia de Iracema, que é um local bem turístico aqui em Fortaleza. E estou lá andando, feliz da vida, saí pelo centro da cidade, né? Entrei na igreja para comemorar, para agradecer a Deus a minha vitória. E quando estou lá na ponte, vejo uma... Era assim um corredor, tinha um restaurante, ia assim um corredor com golfinhos, com vários mamíferos marinhos, golfinhos, doninhas, no Rio de Janeiro tinha peixe-boi, acho que havia peixe-boi. E venha visitar a exposição, venha conhecer. E eu já gostava de biologia, eu já tinha esse olhar para a biologia marinha, achava lindo golfinhos, baleza, aquela cauda, ela levantava aquela cauda, coisa mais linda. E eu entrei na exposição. Estou lá olhando a exposição, faço de conta que o meu cabelo era maior na época, que eu estou jogando aqui o cabelo, olhando. E eis que tem um rapaz na porta. E aí eu olhei para ele e disse, você é biólogo? Não, sou engenheiro de pesca. E eu... Eu vou na UFC, que era onde eu fazia um cursinho na época, eu vou me informar sobre esse curso. E lhes digo, gente, nunca tinha pensado em ser engenheira de pesca, porque uma vez eu vi uma reportagem, e nessa reportagem mostrava uma esteira descendo peixes, aquele ambiente de processamento de pescar, eu disse para mim mesma, nunca que eu vou seguir essa área. Eu olhando assim, nunca que eu vou fazer engenharia de pesca. E eis-me aqui. Com muito orgulho, muita garra, eu defendo o protagonismo feminino, que são as mulheres nessa área. E eu tenho colegas, amigas, que exercem a profissão, assim como eu. E foi interessante, que quando eu paguei esse brand de economia pesqueira, lá está ele. Eu olhei para o colega, você ainda não terminou engenheiro de pesca, ele estava vendo disciplinas ainda, ele não era formado. Mas só ele ter dito para mim, não, sou engenheiro de pesca. Aquilo me chamou a atenção, quando eu peguei o folder do curso, biologia aquática, biologia marinha, oceanografia, é esse o curso. Entrei, pensando em trabalhar com golfinhos, cetáceos. No processo da evolução, fui lá para trás para os invertebrados, fui para os crustáceos. Nada a ver, na evolução o crustáceo está lá atrás, não tem nem coluna vertebral, enquanto que os golfinhos, cetáceos, mamíferos marinhos são vertebrados. Bom, enfim, essa parte aí é meio maluca, mas é a minha loucura. Porque hoje eu amo os caranguejos, amo os crustáceos, foi a minha vida acadêmica dentro do laboratório. Você queria saber onde a Luciana estava? Ah, lá no Larac. Eu almoçava no Larac, levava a minha marmitinha. Comecei no segundo semestre de engenharia de pesca, fui até o mestrado. E o doutorado também fiz na UFC, só que no Labo Maca, que era um local que eu tinha muita vontade de trabalhar. Ainda tenho. desenvolvi uns projetos por lá em parceria, mas é outra história. E aí, pessoal, eu nunca tinha atuado como professora. Fui extensionista ambiental rural, da EMATEL Rio Grande do Nostro, lotada em Açú. Era uma parceria, governo do estado, IDEMA e o contrato era pela FUNPET, lá da universidade. Atuei por três anos. Açú e região, eu vivia viajando, eu cheguei a conhecer Macau pela primeira vez em 2005. E, de repente, terminou o contrato, voltei para Fortaleza, participei de alguns projetos de psicultura, estudando para cursinho, aí entrei sobre o concurso do IFRN, fiz a prova, passei, hoje estou aqui. sou orgulhosa de ser professora do IFRN, amo minha profissão, defendo o curso de recursos pesqueiros, sei que nem todos os alunos vão seguir, muitos entram para ter um ótimo ensino médio, mas eu, como professora da área técnica, eu defendo a minha área. E sou muito feliz porque tem meninas trabalhando na área, tem meninas gerenciando fazenda de cultivo de camarão, tem uma ex-aluna funcionária da prefeitura, tem outra trabalhando no setor de beneficiamento do pescado, e meninos trabalhando também, tem os que são gerentes, donos do seu próprio negócio, como um ex-aluno que tem uma fazenda de cultivo de camarão, que é do pai dele, ele quem gerencia, lá em Guamaré, e isso tudo me atrai. Tem filhos de pescadores, filhas de pescadores, netos, netas, tive alunos pescadores, ainda tem alguns pescadores que estudam, e isso é importante, porque o curso surgiu por existir essa área. E fica a dica, é uma área que tem dificuldades, que tem desafios, mas se vocês escolherem essa área, eu lhes digo, vocês fizeram uma ótima escolha, porque tudo que se estuda nas outras, química, física, matemática, português, biologia, sociologia, relações humanas, economia, passa por recursos pesquadores, porque é um curso multidisciplinar. Topografia e construções aquícolas. O que é que essa disciplina tem a ver com vocês? Bom, na parte de aquicultura, ela terá importância em relação à construção de viveiros, de tanques, podem ser tanques redes, podem ser estruturas flutuantes, no caso de cultivo de ostras, podem ser estruturas fixas, como tanques de alvenaria, tanques elevados no terreno natural, tanques no nível do terreno natural, ou até escavados no terreno natural, como é o caso dos viveiros. A gente também vai ter uma noção sobre a questão de como é construído um reservatório, como é construído um açude, os materiais, o cálculo, a própria água, qualidade e quantidade de água, em uma aula específica sobre requerimentos qualitativos, quantitativos, também o cálculo de vazão da água, enfim, a gente vai analisar tipo de solo, quantidade, a textura do solo, porosidade, como é que se faz um, vamos dizer, um nivelamento de um terreno para uma construção aquícola. Então, se a gente pensa na modalidade, psicultura, carcinicultura, ostreicultura, ou malacocultura como um todo, que é o cultivo de moluscos, algocultura ou algicultura, também pensando na microalga, a nível de laboratório, a gente tem uma gama de organismos aquáticos que podem ser cultivados. E na nossa região, não é diferente. Temos principalmente a carcinicultura e temos também a psicultura, principalmente lá na barragem, em Ribeiro Gonçalves, outras localidades, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste como um todo. Então, pessoal, curtam esse curso.